Música Fala galera, Sludy Bomber aqui E hoje eu estou trazendo mais um episódio da série Batalhando Contra Os Inscritos Esse finalmente será o último né Dos especial de 500 inscritos Que eu batalhei contra os inscritos Finalmente é o último episódio pra fechar aí né Eu pretendo trazer mais, não marquei nada Ainda estou planejando aqui Pra ver quando que eu irei fazer Porém É, vamos fechar aqui essa primeira leva Que é a primeira temporada dessa série Dessa vez aí contra o Tkará né Antes de começar, velho Eu já estava na reta final dessas partidas cara Eu já estava com muita batalha feita cara Acho que essa era a batalha número 41 Se eu não me engano né Foi bastante mesmo Eu decidi com o time beta Eu fui com o time errado Era pra ter ido com outro time de Merera Cross Que eu trouxe no canal E esse era uma beta Era um time bem beta Qual que é a ideia desse time? Mega Merera Cross com Tapu Bulo Tapu Bulo aumenta o poder do Bullet Seed Então eu consigo dar Bullet Seed mais um Por causa do Grass Terrain E Transitoral que é o Rotom pra pivotear Zygarde Coyle Dragon Dance Se não me engano E Greninja Specs Então eu vou dar um play music off aqui Olhando o time dele sem atrasas pra Merera Cross Se eu enfraquecer o Landros O Bullet Seed vai arrancar uma Pra pegar quase uma kill Com exceção da Magirna Porém a Magirna eu consigo Dar uns close combat aí Se eu conseguir enfraquecer ela Leads Acho que o melhor lead era o Rotom Por causa do Landros E aproveito contra o Greninja Eu comecei com o Greninja também Ótimo lead Ele começou com o Landros dele É Eu não deveria arriscar Visto que o Landros e o Scarf Eu não lembro se esse Greninja era Scarf aqui Ué Eu acho que o Greninja era Scarf nesse time Vé É Ele vai escaltar né É Eu dei o turno predicando isso É Eu sou É não Sou Life Orb Greninja E pelo Pra ele tacar a Magirna Eu Pelo visto ele é a Sato Vest Né Ele escaltou bem o meu Greninja É Aí eu vou conseguir entrar com o Hitron Dá medo na Magirna né Se eu conseguisse até minhas Rocks Maneiras Pá né Rocks ia ajudar bastante Ele deu earthquake Eu decidi ficar por quê Primeiro Que eu prediquei ele da U-Turn A primeira coisa que eu fiz Porque Eu Eu vou ser Eu prediquei o U-Turn Né Eu fiz uma play louca Não Não minto A play correta era a ITI do Bulo Porém eu prediquei o Flyne 11 O U-Turn Então Por isso que eu fiquei Não deu certo né É Eita Acabei dando reset Deixa eu dar aqui Pá 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 Aí Eita Aí eu Cadê Opa Aí eu vou dar esse B Né A Magirna vai tomar um bom dano É É Vai tomar um 12% Né Aí eu vou conseguir arrancar o Raiden Power Fire Enfraquecendo mais ainda A Magirna E ela vai conseguir dar o Flur Cannon resistido Porque eu transformei do tipo fogo É Eu enfraqueci na Magirna Cara Meu Heracross era tipo E eu decidi ir pro Zygarde Exatamente Predicando Volt Switch Visto que agora eu consigo dar um Ben de Thousand Arrows E Basicamente pegar uma kill Ele entrou com o Greninja Que é outro mon Muito perigoso Porém eu tinha o Rotom Né velho Tipo Vocês vão ter Rotom Né Melhor Melhor entrada pra Greninja É o Rotom E agora ele tá Com o Andres na cara do Rotom Que é bem Eu prediquei Infelizmente errei o Hydro Pump Pois velho Vamos lá Minha entrada única é nele Porque ele não gera o Rotom Eu sabia que ele não ia aguentar Isso do Tom B E ele Talvez tá colando Se predicando o Volt Switch Né Então eu infelizmente errei o Hydro Pump Porém agora eu vou dar Se não me engano Outro Hydro Pump Né É o Volt Switch Ou o Loisp no caso Béssima Play Visto que ele poderia ir pra Vini Porém ele deu defogue Na cara do Rotom Né Visto Aí eu vou conseguir arrancar o Volt Switch Dar um bom dano nela E trazer o monstro Aí velho Finalmente É Eu vou conseguir Mega Volta Meu Heracross Ele vai se mostrar Ser Speed Fini O que foi um Choke Da minha parte Muito bem Tei do Bulo Porém eu vou conseguir Matar ela aí Né Meu Heracross Aguentou o Moon Blast E Agora ele vai tentar Dar É Ah Lembrei Pera 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 Me perdoem É Esse Heracross Se não me engano Era Bulk Heracross Então Pra eu não deixar O meu Tapo Bulo Baixo Ou meu Rotom Eu acho que eu fui pra Pro Heracross Por causa disso E eu Chutei na hora Que o Power Jump Scarf Não iria matar Porque esse Heracross É muito Bulk E vocês vão ver O quão Bulk É o Heracross 40% de um Power Jump E eu vou dar um Close Combat E simplesmente Eliminar essa Lily Cara Foi uma play Muito boa Pra mim Porque Eu eliminei A Tapu Fini E eliminei A A Nihilego Em troca Do meu Heracross Visto que Olhando o time dele Sem entrada Para tapar Para o Bulk Greninja Também arregaça Então tipo É Ele vai conseguir Arrancar o Fake Out Que agora né Visto que Eu não tenho Por que mais manter Ele se revelou Ser Power Up E Punch Na hora eu pensei Caralho mano Fudeu Ah Esse time é Scarf Bulk Lembrei O Bulk é Scarf Infelizmente Errou o High Jump Que importou Porém Eu errei O Hydro Pump Contra o Landros E eu dei um Bem Split Justamente Predicando isso né Foi uma bad Péssima play Por minha parte Eu poderia ter Coisado Porém Eu vou conseguir Dar um Horn Elite Aqui Ela não vai morrer E vai conseguir O Ice Punch Mano Essa batalha Tá estranha Ela errou A Jump Kick Eu dou bem Split Aí eu vou lá Beleza Eu vou com o Bulo Era poder Dar o Wood Hammer Né Visto que Eu ia perder A vida que eu ia perder Eu perdi mais Por ter dado O Horn Elite E ter tomado Ice Punch Então a melhor Era o coisa Ele foi pro Grinja Pra tentar arrancar Water Shurken Que definitivamente Não era play Visto que Meu Tapo Bulo Era Scarf E eu vou conseguir Copiar a vida inteira E ganhar Do Landros Um contra um Então Tapo Bulo Vai trazer essa Pra nós Cara Foi uma partida Bem interessante Com muito Hacks O Hydro Pump No Hydro Pump Miss Do Boton A Jump Kick Miss E aí ó Tá vendo Ele era o Fly Nuzinho Então por isso Que eu fiquei com o Hitran Né Porém eu posso Entrar com o Grinja Aqui e dar um Ice Beam É Foi uma boa partida Heracross mostrando Seu Bulk Cara O Heracross É muito Bulk Cara Sério Moon Blast Mais Power Gen E não foi o suficiente Pra matar essa lenda Então Muito obrigado Pela sua participação De cara Então bora Pro próximo Replay Aqui né Contra o KMSP10 Né E aí vamos dar Um playmiss Que ó Ficou com o time De Mega Bedrill Olhando assim Lead Era o Bedrill Cara Quando você joga De Bedrill Você dá lead Com o Bedrill Ele foi pro Mega Lupane Eu provavelmente Deve ter ficado Visto que eu ia Tomar um Fake Out Zinho Ele infelizmente Pegou um crítico Eu não esperava Tanto dano Porém né Eu vou dar E o turn Aqui Dá um Ih Minha Celestrila Não foi boa Essa play Tomar esse Fake Out Não foi a play Porém eu vou conseguir Eliminar a Celestrila Aqui né Visto que eu dei O turn E pick Drapela Com o Magnesondo A nossa Silve O que é muito bom Pois abrir portas Pro Bedrill A minha ideia Era abrir portas Pro Bedrill Ele foi pro Landrus Ele Pra me dar medo Eu fui pro meu Landrus Porque era a minha Entrada Conseguir setar Minhas rox Aqui agora Visto que tipo Eu não sei Por que o Godhead Empire Era pra eu ter Setado as rox Pois rox Não era exatamente Um game Change Porém Infraqueceu o Landrus Infraqueceu o Latias Era um dano No Greninja Caso ele saísse Era um dano No Tungralph Aí eu fui pra minha Daphne Que é a minha Entrada É Pra caso CG Greeninja Prontinha Quer dizer Pra caso Seria por ele Battlebond Ele se refilou Ser o Battlebond Dando o turn Ele entrou Com um cabelinho Eu não sei Por que eu fiquei Cara É insanidade Porém Ele deu no coffee Mas o meu Leftovers No geral Foi melhor pra mim Visto que eu ranquei Um defogue Em troca da minha Leftovers O que não foi Uma troca Exatamente boa Pois Leftovers Na Katsap É importante Porém Eu consegui Remover a rox Coisa que ele não vai ter Muita dificuldade de setar Aí eu fui pra Sylvia Visto que o trabalho Dela já tava feito Né Eu posso dar um Flash Cannon Aí Eu não sei porque Eu dei Volt Switch Mais uma vez É o O Visto que era melhor Era melhor mesmo Porém Eu fui pro Landrus aí Predicando Earthquake Finalmente setei minhas rox O que foi mais uma Bad play Pois agora O meu Landrus Não é a entrada Pro Landrus dele Visto que ele pode Esfraquecer Né Aí eu fui Mais uma vez Pro Greninja Predicando o Hidden Power Rise Se eu me engano Era Battle Bond Esse set Ele foi pro Greninja Dele né E eu dei um E-turn Deu um ótimo dano Era o Battle Bond Aí eu finalmente Deve levantar pro fim Visto que a minha É a entrada Pro Greninja Battle Bond E aí eu Eu ranquei O Nature's Madness Eu não sei porque Eu não dei o Nature's Madness Cara Eu tô fazendo muita Miss play Mas eu sei porque Eu dei já tá cansado Mas então Aí eu fui pra Pro Magnus Zone Visto que o trabalho Dele já tava feito Dei o Hidden Power Rise Pra dar o máximo De dano possível Visto que eu ia entrar Com o meu Bedrill E arrancar um E-turn Aqui cara Tipo Vem Landrus Só vem Ele vai se revelar Provavelmente Landrus Rock Helmet O que vai me deixar No meu Bedrill Numa situação Muito ruim Não Não era Então que Beleza Que é bom pro meu Bedrill Pra ser exato Eu dei Dark Pulse Né 1% Ele deu Earthquake Coragem Visto que eu poderia ter dado Hydro Pump Porém ele deve ter predicado O meu O meu cabelinho E eu revelo Ser Fel Stinger Bedrill Cara Mano Eu amo esse set Pena que não é viável Visto que ela vai dar Fake Out E vai Me matar E mais uma vez Cadê minha entrada Pra Lopony agora Agora dá um Ice Punch Por isso que Não era ter setado A play não era ter setado O Ox na frente Do cabelinho Cara Precisava do meu Landrus Com boa vida Pra aguentar A Lopony E eu Dei uma Double Predicando o cabelinho Não sei Por que ele deu Return Não Talvez predicando Alguma troca Pra Tapulele Não sei Não foi uma boa play Na parte dele Visto que agora Eu não tenho mais como matar O Tung Rolfe A única coisa que matava O meu Tung Rolfe Era o Bedrill E eu ia precisar O Bedrill Vou revelar Seu Choice Packs Dando 60% De dano Na Latios Ele deu The Fog Acho que era Scarf The Fog Esse Latios Definitivamente Eu vou dar Um Blast Ele consegue entrar Com o Cabelinho Ele consegue entrar com o Cabelinho Botar muita presa Rancar um Knock Off Dar um Giga Drain Visto que Agora eu vou pro meu Landrus Ele vai dar Giga Drain Era uma play óbvia Visto que agora A Lele não vai conseguir Virar o jogo Visto que a Tapu Fini já está Enfraquecida E o Greninja E o Greninja Só clica Só clica uns botãozinhos aí Esse pack Sai Shock Vai ser capaz de Ele poderia também Dei Ah eu sou Style Breaker Por isso Eu dei Taunt Ah eu dei Miss Click Se eu dou Sai Shock Aqui cara Tipo A partida já estava Bem ocasionada Um Miss Click Custou a partida Pois eu dei Taunt E se eu eliminar A Lopane Não sei porque ele tacou A Lopane na cara Talvez pra sacrificar Entrou com o Greninja E Greninja Ia ser Anyway Ia me vencer Então Boa batalha aí KMSP10 É Um monte de plays Ruins minhas Não querendo tirar O seu mérito Você fez uns Predix maneiro Como ter ficado Com a Lopane Na cara do Tapu Fini Esperando uma double minha Boa play Então bora Obrigado pela sua participação Agora sim Agora bora Para a última batalha E fechar essa série aí Contra o Bruno Vini Que é Um inscrito aí Eu fui como Mega Camerot Meu time de Mega Camerot Bem legal Pra ser sincero A esquema desse time É básico Você seta Trick Room E ataca E o time dele Estava muito ofensivo Umas coisas Primeiro A mostra de entrada Para Charizard Direito no meu time Segundo É Giraxi É um Mano Eu odeio enfrentar Giraxi Então vou dar Uma blitz Que o melhor lead Era o O Porygon Pois Estava contra O Landros Eu consegui Um streak Ruins e tal Vamos ver aí Exato É Eu vou dar Eu vou dar Trace no time date Que é muito bom Contra o Landros Eu dei Ice Beam Porque Eu dei Trick Room Na verdade Boa play minha Pois Eu duvido Que eu não Deja ficar na casa De Porygon Pra tomar Ice Beam Cara Mano É tão É tão comum Ice Beam No Porygon Que é É Sair a play Mesmo Aí foi pro Camerot Na 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 Giraxi Visto que a Giraxi Normalmente não tem Stab Psych Staltrok Wish Iron Head Algo assim Ou Sérgio defensivo Então Ele deu E o turn Pivoteando Visto que agora Amostra Entrada Amostra Trick Room Camerupt Porém Eu não quis arriscar Errar Fire Blasters E tal E setor Rocks Na cara Do Camerupt Que foi uma play Um tanto quanto Duvidosa É Agora eu fui parar Com a Nidia Não sei porque Eu tô dando Essas doubles Não deveria É Porém agora Eu acho que Eu vou conseguir arrancar Um Ben Delete Life Exato E dar um Tweet QO No Tung Ralf Ele vai dar no Cove E remover a minha Band O que vai ser muito ruim Pois Ben no Liquidation Seria crucial Nessa partida Né Agora eu pode ir pro Landris Ele pode ir pro Predicator no Liquidation Oh Loco Né Já arranquei uma boa vida No Landris Aí 1% que agora Eu posso voltar pro Porango 2 Passar até o Trick Room Eu aproveito do Intimidate E tal Consigo arrancar Um Crest Terrain Vai me Me recuperar a vida Aí Agora eu consigo arrancar Outro Trick Room Ele errou o Toxic Infelizmente Né E agora Eu posso entrar Com o meu Camerupt Predicando Ah Não Ele predicou O meu Camerupt Na verdade Ou aí seguindo o Poragon Também É Fiz Mas porém Agora eu entro com o Bulo Cara E mano Entrada é só o Jarzard Cara Entrada é só o Jarzard E eu tenho o Stone Edson Nesse Bulo Então Eu vou conseguir Entrar com o meu Bulo Aí tomando Uma boa quantidade de vida Dei uma Double No Camerupt Esperando o Tango Ralf Ou a Giraxi Na verdade Eu esperei mais a Giraxi Pra ser exato Eu vou conseguir Mega Evoluir E dar Fog Quer dizer E dar Stealth Rock É Visto que eu ia forçar A troca do Camerupt Anyway E eu Nossa Eu prediquei Na verdade Eu prediquei na verdade O Nature's Madness Por isso que eu fiquei E deu um ótimo dano aí Eu continuei com o Camerupt Pra dar Earth Power Visto que nessa época Tapine não carregava Stable Water Então Eu vou conseguir Citar minhas Rocks Ou eu vou Dar Atacar Não Eu dei uma Double Na Magirna Que não deu certo Visto que ele tá com ladras Que não deu certo Porém Toda vez que eu vou Eu consigo entrar Com o Porygon E arrancar um Trick Room Ou E se ele ficar Ele é louco Porque eu posso dar esse Bin Então eu vou dar Trick Room aqui E eu tenho um T-Bolt Nesse Porygon É Pro Eu dei Recover O que foi É né Visto que o Flamethroner Vai com o Flamethrower Se vai conseguir o T-8 KO Ele já enfraqueceu meu Porygon Que é mal Porém Eu consegui finalmente Estar com o meu Camerupt E a Mostra Entrada Pra Fire Blast Que errou Mano Esse Fire Blast É arrancar tanto Cara É arrancar tanto Desse Ia deixar ele bem baixo No mínimo na range Da Arakanid Porém eu fui Caralho Mano Eu acabei Sendo levado Com a Maguerno Com a Maguerno Eu fui pra Cresselia Pra tentar arrancar o Trick Room Dar um Lunar Dance Tal Nessas paradas Ele foi pro Landros Porém Cresselia Também tem Ice Beam Eu não sei se mata Mata? Não, não mata Porque a Cresselia Não é tão forte Assim Ele é o Toxic Provavelmente prejudicando Meu Tapo Bulo Ou meu Porygon Porém eu finalmente Vou dar uma Double Aqui na Maguerno Pra tentar Finalmente Pensei Se eu tenho que fazer A Bola de Neve É agora Então ele poderia muito bem Esperar os dois turnos Do Trick Room Né Ou dar o Turn Na Giraxa Aqui Aguentar a porrada E entrar Ele deu um Red Pra ele dar o Turn Visto que ele ia ser mais lenta E aqui ia depender De não ser Flint Consegui Porém E agora Maguerno Vai conseguindo Porém Porém Né Ele ainda tem o Dungroff Assato Vest Eu não lembro se eu tenho Esse Mini 7 Eu tenho o Flash Cannon Que usou um bom dano Ele tem o Rainer Power Fire Maguerno mostrando seu book Aí né Ele foi pro Tapo Taço É Deu Flash Cannon Mano É o que eu falei Eu precisava de Eu precisava de Eu precisava criar a Bola de Neve Pra eu ganhar E eu precisava Definitivamente Da Maguerno Porém Entre tudo Todavia Vocês vão ver O quão foi importante Ele instalear Meu turno de Trick Room Ele estava instaleando Meu turno de Trick Room Quando ele sacou Todo mundo Por que? Cresselia Ia tomar Porque ela já Cadê? Cresselia já Tinha sido Enfraquecida Pelo Landros E estava com Tóxica Ela não ia aguentar Então na hora Eu pensei Caralho Mano Tô ultra bem Eu posso entrar Porém Isso já é a range Porque essa cresceria Defensiva física É Pórigo Ia tomar rocks E Véi É Essa foi uma virada Assim Muito foda Cara Porque Quando eu pensei Ele arriscou Fogos Blast Que foi coragem Porque se ele erra E o Ranko Trick Room Era Definitivamente Eu tinha chance De ganhar ainda Coragem De arriscar Porém Foi uma boa batalha Anyway Muito obrigado Por sua participação Hacks importou E tal Mas É o jogo Que a gente joga Talvez eu Nem ia ter chance De ganhar Anyway E essas são As batalhas Finais Se você gostou Dessa série Deixa o seu gostei Ajuda demais O canal a crescer E menos determinação Comente alguma coisa Aqui embaixo Sem que eu posso Ler e responder Todos os comentários De vocês Tentam se motivados Para comentar o que quiserem Se é sobreviver Se está vendo Aperaídeo Para registrar o canal Tem muito conteúdo De Pokémon Contigo legalzão Para vocês E caso não interesse Se inscreva Com esse botão Se inscrever Ok galera Eu vou ficando por aqui E fins ligados Aqui Sledge Bomber Tenha um ótimo dia